Aqui no peito está duro, tá doer eu juro, está difícil Oh meu amor, abra a porta, que fora está frio Lágrima é rio, inspiração não veio Coração dói, coração dói Coração dói, coração dói Meu amor, abra a porta, que fora está frio Lágrima é rio, inspiração não veio Coração dói, coração dói Por uma noite de prazer, estou a perder a vida feliz Se eu soubesse veio tarde, te magoei na verdade Não tive razão, foi tudo em vão Por que te veste sempre aqui, ao meu lado, nem eu mesmo sei porquê As noites nunca foram tão longas E o dia parece ter mais de 24 horas Meu amanhecer custa chegar, tento sorrir pra não chorar Mas eu nasci pra te amar, perdão amor Meu amor, abra a porta, que fora está frio Lágrima é rio, coração dói, coração dói Coração dói, coração dói Meu amor, abra a porta, que fora está frio Lágrima é rio Lágrima é rio, lágrima é rio Espiras e não veio, cruza com dói Coração dói, coração dói Coração do amor